Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez de hoje vamos trazer mais um vídeo de reagir no vídeo, vamos agir dessa vez, vamos agora continuar aqui reagindo o vídeo do Sonic Odd Show Collab, que é a parte 2, que a gente vai gerir o resto do vídeo, porque como eu falei pra vocês, vai ter duas partes, porque o vídeo é muito longo e resolveu fazer até 16 minutos e vamos reagir o resto aqui, que falta pouco até, então já deixa o seu like, se ainda não for inscrito, quem vai receber tantas notificações, vamos lá, Começando pelo Sonic CD, olha só, vai pra palaquinha do futuro o Sonic, tá ali o Sonic, vai pra palaquinha do futuro, ele olhou o estilo Sonic Mania, hein, indo pro futuro, ó o Mario, que aí Mario, que você tá? Cuidado, meu Deus, o Mario foi jogado pra longe, e o Sonic viajou para o futuro, vamos agora para o futuro de Colise of Chaos, vamos lá, que? Que? Ele foi pro futuro, e o jogo falou não, o jogo bugou, deu um glitch ali, invisibilidade monitor, ó, tá ali ó, monitor de vida do Sonic, ele passou direto, que? Quebrou tudo ali, voltou, finalmente, tá ali ó, monitor de vida, Muito fácil, muito fácil, só quebrar, que? É resistente? É, Knuckles, ó, tá ali na Launch Base, do Sonic 3, aí chegou no Knuckles, já era pro Tails, o Tails morreu, morreu, lá vai o Mario, olha o Mario, Eita, um aquele torpedo do Super Mario World, mas foi mandado pra longe também, eita, o Knuckles também, só falta o Sonic ser mandado, Ah lá, tem mil Springer, tem que quatro, hein, tem que quatro, cinquenta, se não me engano, Green Hill Zone, O que que o Sonic, o Sonic, o Yogo, uma coisa, será? Knuckles! Olha, ele tá com a esmeralda do caos, Minimiki do caos, Pulou na mola, vai dar ruim, né? Eita, nós! Que? O Sonic tá indo até a Death Egg, Meu Deus, vai quebrar o olho da Death Egg, Nossa Também o Robotnik Deu ruim Deu ruim pro Sonic Eita Night or Natale É uma noite na cidade Tá, que fase é essa do Sonic Não, não é nenhuma fase do Sonic não Olha ali os robôs do Robotnik Tem um Knuckles, Metal Knuckles ali Lá vai lá, lá vai o Sonic Ficou mais rápido, mais fast Muito fast Já mata o primeiro inimigo, a Botobug Ou o Botobug não vai morrer Matou o Sonic, a Botobug Os inimigos mais inúteis do Sonic Matou o Sonic Que isso, agora tá na Qual que é o nome dessa fase? Nome dessa fase É fase Tá ali o Robotnik Ah, é Metal e Mendes É a última fase do Sonic CD O Mario ali atrás Ali, ó E o Sonic morreu esmagado Mano, eu odeio morrer esmagado Meu Deus do céu Pipe Abuse Tá na Green Hill Zone Ih, o pano no Mario Vai pro mundo do Mario agora Que? Ô, louco Ó o Mario tentando destruir o castelo Ó, o Sonic veio Destrói esse castelo Tem uma animação Tem uma animação De Mario Que é basicamente assim O Mario tentando destruir o castelo De várias formas Tipo assim Várias formas Tentando apertar o botão ali Que a gente aperta Pra destruir o castelo No Super Mario World Tem animação assim também Bem da hora Essa animação Vamos ver se o Sonic Vai conseguir destruir o castelo Galera Na verdade O Mario matou o Sonic Launch for a base To a base Mais uma vez Na launch base Piam Que? Ai meu Deus Ferrou Ferrou Que isso? Foi mandado pra escape Vai ter que passar escape de novo Em Sonic Nossa Agora vai pra Carnival Night? Não Não foi pra Carnival Night não Vai pra Death Egg Meu Deus Se acontecer o que eu tô pensando Aí ferrou Não Não aconteceu o que eu tô pensando De destruir a Esmeralda Mestre Tá Essa é uma fase de Eu acho que o Sonic 4 Só que da versão Mega Drive Tá ligado? Ó O Knuckles O Knuckles tá de boa Tá pegando fogo, bicho Ferrou O rabo do Tails Tá pegando fogo O Luigi ali Foge O Sonic O Mario E o Mario Conseguiu destruir o Tails Pegando fogo, bicho Mano, cuidado com o Tails Que o Tails ficou rápido Ele pode pegar fogo Tá pegando fogo, bicho Tá, na última fase do Sonic Que isso? Que Sonic O Sonic Boom? É o Sonic do Sonic Boom, galera Mais tarde É Sonic do Sonic Boom Você não vai conseguir não Ih, o Tails É, o Tails matou o Sonic do Sonic Boom Olha o Oce Ih, o Tails já morreu E voltou Beleza, pegou os Lá Lá vai o Mario Ih Vai acontecer a coisa que eu tô pensando Será? Que isso O Mario é muito pequeno Meu Deus É mais pequeno que o Knuckles Tá ali o Shadow Ih, já era O quê? Se... Que? Ah, o cigarro dele Tá ali o sonho Ih, vai caer a plataforma Sabia Sabia que ia caer a plataforma É o Kirby Azul Que Kirby é esse? Não sei o que é esse Kirby Esse Kirby aí Não é o Kirby Rosa Tá, agora está na Starlight Sonic Shadow Isso Meu Deus Shadow vs Sonic, galera É uma corrida Nentre os dois, né Lá vai os dois Os dois são muito rápido Tem que a colcheta Vai patinando, né Galera Vai assim Eita Meu Deus Tá super rápido os dois O Mario de boa Passando a fase E do nada Ah, aquela bomba Olha a bomba Olha a bomba Não toca não Eu falei pra não tocar Ferrou Meu Deus Mandou o Mario pra longe Meu Deus Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Comenta aí agora Quem será que vai ganhar? Se o Sonic Ih, rapaz Nooo O Shadow tirou Os sapatos dele Morreu Aqui Os sapatos Tá indo até Defeg E o Mario ali O Mario foi parar ali Ih, a cabeça dele saiu Meu Deus Vai explodir tudo Vai explodir Toda Defeg Power Switch Chris não toca Doutor Eggman O robot Nigu Desligou toda a Defeg Vai cair, né Ih, rapaz Vai cair Defeg Vai cair lá no Sonic Vai cair em cima do Sonic Quer ver? Que isso? Corre É, Shadow já era Vai morrer Morreu com muita explosão Vai cair a Defeg, né? Sabia que ia cair a Defeg Sabia É 43, hein, galera Quase 1,50 Tá com uns minutos de vídeo já 8 minutos Tá ali o Knuckles Apertou o botão Vai levantar o Sonic Pra cima Oxi Não aconteceu nada Não vai dar certo, Knuckles Não vai dar Você vai ficar tentando Não vai dar certo Ih, rapaz Meu Deus Tá sugando toda a mancha do rio Pra cima É O Mario também O Mario tá ali Vou... Ei, o Mario Vou pra longe Meu Deus do céu O que que é isso? Tá ali o Knuckles Toma Socorro, Knuckles Olha aí Esses plataformas aí Do na mancha do rio Ih, rapaz Tá virando tudo Meu Deus Vai até pro céu Tá no espaço agora Tá ali a Defeg Ó o Robotnik Pegando uma coisa ali, ó Olha o Sonic Knuckles ali Nossa, tem lugar Meu Deus Meu Deus É o computador do Robotnik O que que ele vai fazer? Vou clicar ali no arquivo Vai usar Usou O Mario tá na lua, galera Vocês tão vendo o Mario ali na lua E o Mario Tomando uma bola ali no Mario O Mario agora tá com aquela animação de voar Como a gente vai na fase da água do Super Mario World Vai ser um raio laser gigante, né? Vai matar o Sonic, Knuckles e Mario Meu Deus Vamos, atira esse laser logo É Ah, é o último, galera Ali, enfim O último deve ser o mais louco de todos E o Robotnik Tails Knuckles, Sonic e Knuckles Ah, é aquela corrida do Sonic CD Do Metal Sonic Só que aí Dessa vez É com vários personagens Tails Sonic E o Metal Sonic Já era pro Knuckles Ele vai dar um socão no Metal Sonic Pra morrer Quer ver? É, falei Agora estamos sem Sonic Entre Sonic e Tails Shadow e Mario O Mario que tomou um chocão O Tails morreu também A gente sabe que o Tails tem medo de trovão, né, galera? Isso Sonic 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 Boa ali Foi esmagado Tá ali o Robotnik Matou o Shadow Não matou o Shadow O que ele vai fazer? Balçou o controle do caos Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim É o controle do caos Explodiu a Angel Aline Vai cair a Angel Aline, né? Eu vi Acabou Acabou, galera Eu acho que o único Sonic Sonic Watch Show Que falta é o Sonic Watch Show Mania, né? Sonic Mania Collab Deixa eu ver se tem alguma coisa no final Vamos ver Não é nada É só o final mesmo, galera Deixa eu botar um pouquinho mais pra gente aqui Mas, bom, galera Se você gostou desse vídeo Inscreve o canal Se não for inscrito O que é que o sininho Pra receber todas as notificações E deixa o like E tchau